E parece que ele tem uma opção, ele acha que é uma opção como um complemento de time. Só que ele já deu a entender que ele quer um ataque com o Nilmar e Lisandro Lopes. Deu, falou aqui, em nenhum lugar, inclusive. Então, então... Ah, mas isso foi com o Lisandro Lopes antes de estrear, isso já faz um tempinho isso também, né, que ele falou. É, tomara que o Sarche tenha mudado a ideia da cabeça dele. Mas isso é todo mundo, na teoria, o ataque, olhando o elenco, a teoria é o Nilmar e Lisandro Lopes. Nominalmente, até porque o Lisandro... Então é claro assim, ó, eu adoraria ter um ataque com o Nilmar e Lisandro Lopes. Claro, porque se os dois jogarem o que sabem, vão ser titulares fatalmente. O garoto que é um gol, eu acho que mostra muita qualidade, o Alisson... Ele sempre promove alguma coisa diferente. Sempre. Contra o Juventude, ele não foi bem, mas prejudicado também por esse sistema. Mas ele começou bem. O começo do jogo dele foi bom. Aí quando o Inter caiu e o Juventude neutralizou ali... Eu não concordo com o Aguirre, eu não concordei quando ele transformou o Alex em reserva. Pra mim ele joga no time. Mas eu o elogio, não pela escolha técnica que ele fez, mas pela coragem de não ser um treinador. E o Abel vai muito nesta linha de que os medalhões, quem tem nome, tem que jogar. Ele não tem com ele isso. A impressão que eu tenho é essa. Quem tiver melhor, vai jogar. Se ele tiver que tirar o Arangues do time, porque tá mal, ele vai tirar. Se ele tiver que tirar o Alex, ele vai tirar. Embora, no meu Inter ideal, o Alex seja titularíssimo. Ele tem dois bruxos, né? Essa é a diferença. Quem são os bruxos? O Lisandro Lopes... E o Niko. E o Nilmar. O Nilmar. Ah, e o Niko. Vamos botar ação 3. Ele tem pouca... Mas é a diferença. Ele provou que dar sequência... Desculpa, Chico. Dar sequência ao Nilmar pode estar certo. O Nilmar já evoluiu. Não, eu acho que ele tá correto. Eu acho que ele tá correto. Eu acho que ele tá correto. Mas aí, nesse caso, eu não acho ruim. Os bruxos dele jogam bola. Mas claro que não. O bruxo do técnico... O problema é quando o bruxo é Jorge Henrique, né? Que ontem entrou de novo na ala direita. Michel. Na ala direita e eu, olha... Ah, não, não, não. Chico, fala. Eu não sei, hein, Chico. O Meneghete, só tem uma coisa em relação ao Alex como titular. Eu sempre defendi e refutei a ideia de muitos de que Alex e D'Alessandro não poderiam jogar juntos. Mas do 3-5-2 não podem. É difícil. É difícil. A não ser que o Alex seja lá. Não, mas o Alex pode jogar com o ala. Se for com o ala, sim. O Alex seria um bom ala. Porque o erro do 3-5-2 ontem, em relação à escalação, à formatação, é um só. Mas até o Aguirre não tinha esse jogador à disposição. Que é o segundo homem de meio, que não pode ser um homem com características tão fortes de marcação como o primeiro. E ontem o Inter tinha dois jogadores abrindo meio campo assim. O segundo, o Inter tem dois jogadores para fazer essa segunda função no 3-5-2. Arandes e Anderson. Um dos dois. Ô, Baldasco, com todos os jogadores a pleno vapor, o que é difícil de acontecer, mas vamos dizer que todos sejam prontos para um grande jogo, vai sobrar gente boa do lado de fora. Vai. Vai sobrar gente com o nome do lado de fora. Você vai ficar do lado de fora com um Vitinho, possivelmente. Alex. Com um Sacha ou Lisandro Lopes, talvez com um Alex. com um Anderson, com algum zagueiro, entendeu? Arandes ou Nico ou Newton, dos três jogadores, no máximo. Isso é espetacular. É isso. Eu também acho que o Inter tinha, a gente falava ano passado, o Inter tinha um time do 1 ao 11, e olhe lá, e para repor, era uma dificuldade. Hoje, e a gente pegou o exemplo do Cruzeiro, do São Paulo, que começou a empilhar titulares. Mas vem cá, o Cruzeiro não para de contratar, onde é que vai botar? Pois é, ganhou dois brasileiros na sequência. Ensinou como se faz. Mas eu ainda acho que o Inter continua carente em algumas posições. Por exemplo. No meio para trás. Nas laterais. No meio para trás. O Internacional é carente nas laterais. No meio para frente tem grupo. No 3-5-2. Mas aí tu pode, não diga improvisar, tu pode colocar o Alex ali, quer dizer, tu passa a criar uma outra alternativa. Então é um time mais organizado ali. Mas nesse esquema aí. Imagina o 3-5-2 com o Alex de um lado e o Cláudio Vink do outro. Já melhora. Eu que o Cláudio Vink, né? Não, mas ofensivamente, nenhuma restrição ao Cláudio Vink. Não, ele tem que ter sequência, isso. A minha restrição aí é a sequência. O Cláudio Vink protegido, eu acho que poderia render muito de ala. Muito bem de ala. Eu acho que o Luiziano Lopes merece um comentário nosso. Eu gostei da estreia do Ajean. Eu gostei, eu tinha gostado contra o final de semana, contra o Juventude. E eu gostei ontem também. É um jogador que mesmo ainda com dificuldades em relação a ritmo de jogo, ele mostra algumas coisas muito interessantes. É um jogador que pelo lado corta para o arremate e ele tem uma coisa que eu acho muito importante para o homem de frente. Ele sabe fazer pivô com qualidade. Ele é inteligente para jogar. Eu também acho, essa é a definição que eu faço. Ele faz a leitura de jogo e do ataque de uma rapidez. Isso não tem que ser uma surpresa, isso até não pode ser uma surpresa. A habilidade do Lisandro Lopes, sempre foi assim. Esse é o Lisandro Lopes. Ele teve uma evolução, foi o primeiro jogo dele no Beira-Rio. Ele chegou, ficou um tempo e jogou num jogo com um time descaracterizado, um jogo difícil, com um Juventus Light, não teve muito espaço. Agora foi o primeiro jogo dele no Beira-Rio, com um time com força, não a máxima, mas a quase máxima, o time de celular do Inter, que podia jogar ontem, já foi outro jogador. E ele teve a mesma dificuldade do Nilmar, um trabalho diferente, uma metodologia diferente. Isso, chegou, melhora. Mas a surpresa é essa, é ele chegar e mostrar quem ele é, assim, tão rapidamente. O lance do gol do Sacha é de uma rapidez de raciocínio. Eu até imaginei que o Sacha fosse devolver para ele, que estava mais afeição de frente. O Sacha encontrou um espaço tão curto para o arremate. O Sacha é impressionante, né, porque ele é pequenininho, ele é tímido, ele não tem pinta de grande jogador, mas ele tem a senha, ele tem o endereço do gol, ele está sempre bem. Muito fazendo o gol, impressionante. Roberta. Giovanni Palauro, gostei do novo esquema colorado, só tenho que botar o Vink na direita. O Tales, jogou melhor, mas para a Libertadores o Alex tem que jogar na esquerda. E o Jonathan Raup, melhor compactado, porém o Inter perdeu em velocidade. E o Diego Ferreira, Lisandro Lopes é o melhor atacante do futebol brasileiro. de 2015. Nossa senhora, é uma tese, nem o Baldasso foi capaz de uma tese de tanta volúpia. Isso é coisa do Ribeiro Neto. É, eu acho. O técnico Diego Aguirre, ele respondeu ontem a uma questão feita pelo repórter Jeremias Werneck do site UOL, se a permanência dele Aguirre no Inter passa pelo jogo contra o Emelec no Equador. Você que pensa? Eu também que não. Eu também que não. Não, não, não acho que... Que... Nem penso nessas coisas, porque quando acontecem, acontecem e tem que estar tranquilos, trabalhar e fazer o melhor para o time. Tem muita gente que fica nervosa, mas eu não fico nervoso. Eu tento fazer meu trabalho desde o primeiro dia o melhor possível e vamos a ganhar o jogo, vamos a perder, mas cada jogo que eu perdo, se cada jogo que eu perdo, vou estar pensando que... que eu vou sair. Eu acho que tem que valorar outras coisas, não? E não, não passa por ganhar ou perder um jogo. Isso eu sabia o primeiro dia que eu vim aqui. E, bueno, faz parte de... de como são as coisas e temos que trabalhar e tentar fazer o melhor. O que ele está dizendo, que eu não entendi da resposta dele, é que ele não pensa assim. Ele não pensa nisso, nesta possibilidade. Ele não respondeu de forma direta, assim, né? Não, não passa, eu vou seguir trabalhando, ou sim, sei que passa. Não, ele não pensa nisso. E eu vou discordar do Aguirre. E acho até que é, lamentavelmente. Eu acho que passa. Acho que a permanência dele está diretamente ligada a uma boa atuação do time. Tá, mas esse jogo contra o Emelec, que passa, sim, a permanência dele, está ligado a um contexto de um time que com ele não evoluiu e que agora até surgiu, depois de ontem, uma perspectiva de que possa iniciar uma nova era de um time melhor organizado. Mas de um time que eu... Não é só porque o jogo contra o Emelec. De um time que eu acho que... É, mas eu acho que esse time não foi montado só por ele. Pois é. É, é que o Diego Aguirre precisa... Eu acho que teve alguma participação, ele precisa de respaldo. É. E eu não noto esse respaldo. Não tem. Mas ele pode ganhar o respaldo agora. Agora ele pode ter o respaldo. Mas aí ele é que vem do resultado, né? Porque ele atende um time. Mas ele está atendendo um time que, convenhamos, era só via a manifestação dos dirigentes do Inter, que tu sabia que havia uma preocupação em relação ao aspecto defensivo do time. Tinha muito do Diego Aguirre, essa preocupação tinha, mas de uma hora para outra mudou a forma de jogar, né? Aliás, nós temos o presidente Vitório Pífero falando justamente sobre esse tema aí, colocado pelo Chico e pelo Daniel. Se o 3-5-2, utilizado ontem no Beira-Rio contra o Ayo Moré, é o esquema da preferência dele, presidente Pífero. Vamos acompanhar. Minha preferência é ganhar jogo. Se nós ganhar todos os jogos por meio a zero, é a minha preferência. Não tem dúvida, né? Nós temos pela frente dois jogos fora de casa. Nesses dois jogos fora de casa, o principal é diminuir o risco de levar gol. E a melhor maneira de fazer isso é tu te defender com todos os jogadores, né? E bem colocados em campo como estavam aí, dispostos em campo como estavam hoje. Evidentemente que isso melhora as nossas chances de trazer um resultado, um bom resultado nesses dois jogos fora. E aliado a isso, evidentemente, né? Além da qualidade dos nossos jogadores em campo, tem a velocidade que nós temos no ataque que poucas equipes no Brasil têm. Portanto, o presidente respalda o esquema. Não teve, assim, não tenha dúvida. Então ele, né, que é o esquema aqui. Tudo bem que tem o discurso, quer ganhar o jogo, traça qual é o esquema, pode ser de meio a zero, mas ele quer o 3-5-2. Ele falou na velocidade, isso foi o principal problema detectado por essa direção ano passado, de que o time não tinha velocidade e por isso chegaram jogadores, como o Vitinho, por isso a aposta na manutenção do Nilmar, o próprio Luke, que até chegou ano passado, mas que se tivesse uma sequência esse ano, o principal problema que o Inter esse ano queria resolver era a falta de velocidade no ataque. Beleza, só que no meio do caminho a defesa ficou desguarnecida, começou a tomar muitos gols e algo teve que ser feito. Eu, ao contrário do que pensa o Daniel, eu acho que não haverá nenhuma desculpa de qualidade de grupo para o Internacional não brigar por títulos maiores nas temporadas. Mas como assim? Não, não, é que tu disse que ainda tem deficiência. Não, não, não. O que eu acho é o seguinte, o Internacional qualificou muito o seu grupo, mas o Inter ele continua deficiente em algumas posições, ele tem algumas carências aí. Mas isso pode ser verdade, mas eu acho que outros clubes grandes no Brasil também não estão tão bem servidos de laterais. Claro, porque não tem desculpa para o Inter não brigar por títulos. Mas aí, tá, a cobrança em cima do Aguirre, ela vai ser por isso também, porque o Inter investiu, porque essa direção trouxe jogadores e aí a cobrança vai ser maior. O respaldo que pode faltar nele, para ele nesse momento, também é por conta disso, do tipo, demos jogadores, time vocês têm. Pera aí só um pouquinho, demos jogadores dos sete contratados, um está chegando e bem lá do Mercado Alho, parece, pela primeira amostragem, mais ontem do que contra o Juventus e só para segurar o Lopes, tem três ou quatro que não jogaram ano passado. O teu treinador é estrangeiro, não fala nem a língua e vem do Catar, não é uma temporada, são três temporadas. Isso vai ser desconsiderado. É, mas tu tem essas circunstâncias, tu não pode, a gente não pode contar um jornalista para trabalhar na Band com essa, com essa circunstância e achar que ele vai sair fazendo teses maravilhosas em um mês. Ah, mas o Merenguete, mas se tu tiver um jornal de noite para ele apresentar, ele vai ter que ir bem, ô Merenguete. Não, mas daí eu não contrato, se eu tiver uma cobertura, pegar o teu exemplo, tá? Vamos ver se eu consigo te entender. Se eu tiver uma cobertura eleitoral e eu preciso dele com o meu âncora, então eu não contrato ele. Tá, mas tu foi convencido, não tinha opção. Esse é o problema. Mas parece que foi assim que o Ribeiro Neto foi contratado. Esse cara encara a Guatatuba passando fieles, né? Ah, ele é uma coisa de amigo. Merenguete, eu acho que tu tem toda a razão, mas eu acho que isso tudo pode custar mais o Libertadores da América. E aí é grave demais. Mas podia custar quando tu contratou o treinador, né? O Inter não sabia que o Libertadores era agora em fevereiro. O Inter sabia, né, Valdar? Não, é que o Inter acho que esperou pelo Tite, pelo Mano, pelo... O grande problema é o seguinte, é que o Libertadores veio de cara num período de adaptação do técnico. Porque o que ele testou, o time do Inter, é um negócio impressionante, né? Vem cá, gente. Eu vou na tese do Chico. O presidente Vitório Pífero sabia desde setembro que ia ser presidente internacional de ter comido com o Tite 200 churrascos. De ter almoçado com o Tite, se passaram com o Tite... O presidente Vitório Pífero também deu discurso dizendo que o Tite poderia ser contratado. O Tite já acertado com o Corinthians, né? Então mesmo dá pra levar... Mas aí já foi no desespero. O mesmo Vitório Pífero que disse que não traria um técnico estrangeiro. O mesmo Vitório Pífero que não traria o Tite em 2008, porque era gremista. Cara, tu tem uma eleição. Tu sabe? Tu tem uma eleição que tu... E hoje em dia todo mundo faz pesquisa pra qualquer eleição. Até de síndico de prédio, né? Faz pesquisa. Então, ele tinha as pesquisas. A tendência era a vitória de Pífero. Tá bem. O que ele faz? Começa a montar o grupo. O vice-futebol vai ser o Baldasso. O treinador vai ser o Daniel. O Arthur vai ser o Chico Colorado. Monta toda a tropa dele, gente. Ah não, vai esperar. Ah não, ganhou a eleição 15 de dezembro. Agora eu vou contar o treinador. Ah, não pode. Vem cá. Seguindo a gente volta com mais Anos da Bola. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 13 e 15. E fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real. Onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 13 e 15. E torça com a gente. Expo Direto Cotrijal 2015. De 9 a 13 de março, direto de Não Me Toque. A equipe da Band mostra todos os detalhes da maior feira de agricultura de precisão do Brasil. Cobertura completa com muita informação. Diariamente no Brasil Urgente e no Band Cidade. E ainda um agrobando especial com Lizemara Prates. Expo Direto 2015. Olho no agronegócio. Olho na tela da Band. Cobertura Band Expo Direto 2015. Oferecimento Senar. A Escola da Família Rural. Cobertura. Bom, vamos lá sobre a permanência do Aguirre e o Cristofira. Acho que o futebol brasileiro tem que parar com essa política de que demitir técnico é a solução. Tem que dar continuidade para o Aguirre trabalhar e aguardar. O Francis, a Aguirre é melhor que o Abel, já pelas mudanças de esquema, a Aguirre não é soberba em suas decisões. Se está errado, ele assume e muda. O Gabriel Alves, se a permanência dele passa por esse jogo, prefiro ver meu Inter perder então. E a Nádia, a demissão agora não vai ajudar em nada, muda tudo de repente, só vai piorar. Vamos deixar o Aguirre trabalhar com calma, que vai dar tudo certo. Voltaremos amanhã, uma da tarde. E a todos vocês, uma excelente quinta-feira. Tchau.